LUTE! Real niggas! Fala mam! Minha exista! Fala mam! Se te orientas pa melhorar a tua vida! Fala mam! Meus niggas! Fala mam! Lute pi! Fala mam! Se l'apoias a SM Family! Fala mam! Mons bisneiros! Fala mam! Mons terrasca! Fala mam! 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 MgA! Tá preparado? Tô a matar o rap game! Homicídio premeditado! Molado! Meus soldados! Descend-bolte! Há uma espera! Conquisto metade do mundo! Sem sair daqueles belas! Gente grande! I'm super clean! Minha matima! E do anadém! Enquanto vocês estão todos falidos! Funny money! Mr. Bean! Chamados na volta do Master Snowen! Boa erva! Fuma me deixa sentado nas nuvens! Boa erva! Boa erva! E o meu sucesso é o vosso desconforto! Agora viajo tanto! Tô quase a alugar um quarto leiro! Eu tenho uma dama que leva pila em todo o lado! Meio zappei! Chupa até a minha kika! Apanha mau jeito! Porto levo mais uma busta! Na chuva está duro! Tipo titanio! Inteligência! Adoto o nível! Eu trabalho com dois crânio! Gita do rap! Problemas resolvo! Porta voz do povo! Se os shows continuarem! Vou comprar meu jeep de novo! Real niggas! Follow mum! Minha sister! Follow mum! Se te orientas pra melhorar a tua vida! Follow mum! Meus niggas! Follow mum! Lupepi! Follow mum! Se lhe apoias a SCF Family! Follow mum! Mous bisneio! Follow mum! Mous sem rasca! Follow mum! Canta boca e te parais e te perguntas! Follow mum! 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 Tão na rua desenrascado, eu me emprego! Até quando? Até Deus me levara e sossego! Até quando? Até Deus me levara e sossego! Vou a polícia me apanhar com o material que eu carrego! No tribunal de que a cena não é minha, boa e eu nego! Quanto na rua não sou massa, sou civil, anda cego! Eu não vi, eu não sei, não vou xibar o meu negro! Horas depois, na mesma rua, na mesma esquina, no mesmo emprego! Rap game é fácil, desmontado, eu fico lego! Doe game é foda, não pegas metade daquilo que eu pego! Eu sou roleiro! Follow mum! Como entrou? Então eu sambo! Motivo suficiente pra celebrar com o meu bando! SM game! Follow mum! Follow mum! Hoje eu mango! Dinheiro rápido vai rápido e assim que gasto aquilo que eu quero! Algum problema? Follow mum! Não fio! Não és o ramo! O sabor da vitória é meu então até o meu prato é o ramo! Pelo nega! Minhas citas! Se te orientas pra melurar a tua vida! Meus negas! Look the P! se te apoias a SM family! Se te apoias a SM family! Mãos bisneiros! Mãos rascos! Quanto a boca é teu parado e eu confundo! Follow mum! 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 Meus negas! Minhas citas! Se te orientas pra melurar a tua vida! Follow mum! Meus negas! Look the P! Se te apoias a SM family! Follow mum! Mostre-te-es meio, mostre-te em raça, follow-mum Quando a boca é preparada, eu procuro, follow-mum Follow-mum, 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 follow-mum Tchia! Eu não fumo droga, Luteb, um produtor, super produtor Fica-te a la frente, irmão Eu não fumo nega, Senex, uh, braço Eu não fumo nega, follow-mum, nega existe, follow-mum Se tu orientas para me curar a tua vida Meus negros, follow-mum, Luteb, follow-mum Se tu apoias a S.N. Family, follow-mum Mostre-te-es meio, mostre-te em raça, follow-mum Quando a boca é preparada, eu procuro, follow-mum Follow-mum, 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 follow-mum Eu não fumo nega, eu procuro, follow-mum Eu não fumo nega, eu procuro, follow-mum